Foi lançado hoje em português o guia que orienta o combate à corrupção. A ideia é mostrar as formas de proteção para quem denuncia este e outros tipos de crimes que violam os direitos humanos. O guia explica a importância de proteger as pessoas que fazem denúncias contra a violação dos direitos humanos, como a corrupção. De acordo com a publicação, quem denuncia pode ser vítima de perseguição tanto do setor público quanto privado. E por isso precisa de proteção. No setor público, são exemplos de corrupção, o abuso de poder, o tráfico de influência e o enriquecimento ilícito. Na esfera privada, é a lavagem de dinheiro. O trabalho da imprensa é citado no guia, já que o jornalista pode assumir o papel de denunciante ao divulgar à sociedade atos de corrupção. O guia também fala sobre o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema funciona na Organização dos Estados Americanos, a OEA, formada por 35 países. O documento revela que alguns países têm sistemas capazes de proteger os denunciantes de corrupção, realidade que não é compartilhada por todas essas nações. Em 2007, por exemplo, foi criado em Honduras um grupo para investigar a morte de ambientalistas, mas não foi colocada em prática uma política para proteger essas pessoas. Quando isso ocorre, o guia orienta o denunciante a recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz um trabalho complementar à justiça dos países. A corte só pode ser acionada junto com a comissão após o trâmite de uma denúncia dentro do sistema nacional. Com a tradução do guia para o português, a meta é fazer com que mais brasileiros conheçam seus direitos. A ideia é que as pessoas se sintam protegidas, conheçam seus direitos e, a partir do conhecimento desses direitos, colaborem para o aperfeiçoamento das nossas instituições. É necessário que essa consciência cada vez mais crescente de repúdio aos atos de corrupção, elas se concretizem, se materializem em atos de denúncia. Sem a denúncia inicial, não há investigação, não há punição. E o guia de proteção pode ser acessado na íntegra no site do Ministério da Justiça.